Eu tenho que andar, acho que tenho que namorar, acho que sempre vou chamar Tenho risinho pequeno, não sou lá, não vou, não vou, como consegue o que é Acho que não sei o que é Acho que não sei o que é Esta morena dança, tanto demonstro chumbi Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo negro, sem regra, queima-me a verbo Feito de amor, o passado, o amor que nunca sou O amor que nunca sou Orelha no fundo quer, tem prazer em lugar Orelha não sabe, mas eu no fundo sei Que quando o vento cai, quando o calor vai Sei que é doido, quero sonhar comigo também Dança com o teu marido, Márcia Dança com o teu marido, não é que é só Há sítios que ela não usa Por não saber que estou cá Há más que ela não cruza Por não saber que estou cá É de mim que ela precisa Para lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos Onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não chora, não fala o meu irmão Nem com o poema de unir Na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas Canta-lhe até atrás do golpe Mas não passam por dentro Não se entende o sabor Não se entende o sabor Não se entende o sabor Onde é no fundo o que é Vem pra ser mulher Vem pra ser mulher Vem pra ser mulher Mas eu no fundo o sol Quando o vento cai Quando o calor vai Sabe de quebrou Onde o pé Sou eu comigo também Bom, agora só chegou também comigo, que é para acabarmos a música toda em inglês, vai ser incrível, com certeza. Esta morena não corre quando eu achava um pra mim. Esta morena não corre quando eu achava um pra mim, esta morena não corre quando eu achava um pra mim, esta morena não corre quando eu achava um pra mim. Vai ser incrível! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado!